Opa, e aí? Estamos perto de ter uma nova atualização do Roblox Doors Hotel Revamp. Recentemente, novas mecânicas e novidades vão ser implementadas ao game. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora! Na semana passada, Red Bulls, o co-desenvolvedor do Roblox Doors, acabou postando este tweet, afirmando que eles finalmente consertaram a paleta de cores das portas da biblioteca. Se você não sabe, a biblioteca é da sala 50, e essas portas estão com um tom muito alaranjado. E nesse novo update, as portas da biblioteca vão estar normais. O que mais intrigou os fãs não foi isso, mas sim o que tem na parte inferior. Nós podemos notar que tem um novo item, que nunca foi mostrado antes. Uma tesoura de cortar grama pode ser encontrada ao lado da chave mestra, e ela pode ser usada 5 vezes. É claro que essa descoberta fez com que a comunidade enlouquecesse, especialmente quando se trata de teorizar sobre esses tesouros dentro do game. No dia 14 de agosto, os desenvolvedores nos mostraram esta foto de algumas vinhas crescendo de um arbusto, e cobrindo uma porta. Parece que temos que usar essas tesouras para cortar as vinhas que crescem em certas portas, e talvez elas apareçam dentro do pátio, ou em salas ao ar livre, que pode vir nessa nova atualização. Há um conceito que foi criado pela comunidade de Roblox, sobre as tesouras. Então, vamos ver como é que é. Como vocês podem ver, tudo começa no pátio. Mas tem uma porta com várias vinhas, que estão bloqueando o seu caminho. E essas tesouras, elas vão estar em algum local aqui do pátio. Aí você pega, e nesse momento, você tem que apertar E, para conseguir cortar todas essas vinhas. E assim você vai cortando uma a uma. Os desenvolvedores vazaram essa mecânica, onde você só pode utilizar 5 vezes essa tesoura. Então, provavelmente, você vai utilizar em 5 vinhas. Bem, essas tesouras, elas também podem funcionar de um jeito diferente. Já que você pode usar 5 vezes, você iria utilizar a tesoura somente uma vez, e cortaria todas as vinhas. Provavelmente vai ser dessa forma, senão seria muito difícil. Mas, comenta aí, você concorda em ter um cortador de grama dentro do Roblox Doors? Bem, a tesoura será um item bem único. Mas também temos outros itens para falar aqui. Como, por exemplo, o relógio. Esse relógio apareceu pela primeira vez no trailer de atualização de Doors. Esses sprites foram criados por regular Fenixo. E ele criou seu próprio conceito. E até mesmo de uma entidade que vai aparecer nessa atualização. E isso vai ser muito surpreendente. Mas quando os ponteiros do relógio chegassem à meia-noite, uma entidade iria aparecer. E iria dar game over em todos os jogadores que não estivessem escondidos. É isso mesmo. Todos os jogadores têm que se esconder. Para não tomar um game over de uma entidade desconhecida. E aí Amém. Tem muitos jogadores na comunidade de Roblox Stores ainda tem dúvidas sobre esse conceito do relógio. Alguns estão dizendo que poderia estar ligado à entidade Silence. Quando chega a meia-noite, Silence aparece e ele faz uma investida parecida com Rush. E aí se você não tivesse escondido dentro de um armário, ele iria te dar um game over. Mesmo que essas entidades que são bastante populares tenham sido mostradas nos vazamentos como pinturas, elas ainda não estão 100% confirmadas para o game na próxima atualização. E essas pinturas podem ser somente menções aos fãs, sendo um easter egg, mostrando que eles gostaram do conceito desses personagens. Mas, o que você acha? Será que eles vão adicionar mesmo essas três entidades? O Silence? O Greed? E até mesmo o Deep? Bem, só a nova atualização irá dizer o que vai acontecer. Recentemente, Red Bulls, o co-desenvolvedor do Roblox Stores, postou outro projeto em sua conta do Twitter, simplesmente titulado de Bush. Nessa postagem tem uma foto, e ela mostra um novo tipo de arbusto, que pode ter relação com um cortador de grama, que também está chegando ao game. E talvez você tenha que cortar esses modelos de arbusto, para desbloquear novos caminhos, ou até mesmo passagens secretas. Na verdade, pode ser outro vazamento bem pequeno, mas ela é bem interessante. Recentemente, na conta oficial do Twitter do Doris, eles postaram uma série de tweets, que levaram a um grande anúncio. Tudo começou com um simples tweet, que era um sarcasmo sobre a entidade Screech, em 16 de dezembro. Mais tarde naquele dia, a conta postou este anúncio, dizendo que Screech seria realmente um plush, e que iria ser vendido. Para quem não sabe, a Makeship é uma empresa que faz parceria com influenciadores, e outros jogos, para criar pelúcias personalizadas. É isso aí, o Screech vai receber um plush oficial muito em breve. Isso é bem maneiro. Isso significa que os desenvolvedores do Doris estão procurando fazer uma oferta, para essas pelúcias, junto com o lançamento desse update. Ou as pelúcias seriam vendidas a um preço muito baixo, eu não sei. E talvez essas pelúcias vão sair depois desse update? Bem, eu não sei. São muitas opções. Embora os desenvolvedores tenham trabalhado arduamente nesta atualização, muitos jogadores ainda estão preocupados se ela não estará pronta tempo até o Natal. Os desenvolvedores até disseram que poderia ser adiada até janeiro, o que não seria o ideal. Mas o que podemos fazer é dar a eles um tempo, para até mesmo o projeto não ser cancelado. Então, eles precisam do tempo necessário para conseguir corrigir bugs, e implementar essa nova atualização, que é muito maneira. Não seria nada legal se eles mandassem essa atualização, cheio de bugs e também vários erros. Tem até mesmo um outro vazamento. Os desenvolvedores de Doris também disseram que dependendo dos resultados desta campanha Makeship, eles podem apresentar uma coleção completa de pelúcias de entidades. O que é bem maneiro. Você compraria essas pelúcias? E qual é a sua entidade favorita? Comenta aí! Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem mais vídeos como esses. E até mais! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend